Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu recebo o pesquisador e chefe da Embrapa Acre, Elfran Ferreira do Amaral. Obrigada pela presença, Elfran. Eu que agradeço estar participando aqui do programa Conexão Ciência. Vamos conversar sobre gestão territorial para o desenvolvimento da Amazônia. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. A Amazônia é o maior bioma brasileiro. Abrande vários estados, dentre eles o Acre. Há mais de 30 anos, o estado vem trilhando caminhos para o seu desenvolvimento sustentável. E a gestão territorial é uma forma de garantir essa sustentabilidade. Vamos saber agora como isso tem sido feito. Elfran, então, como é que o uso da terra no estado do Acre, ele se deu ao longo desses 30 anos, que foi a época em que o setor extrativista chegou no estado. Exato. A história do Acre é bem interessante. Primeiro que o Acre lutou para fazer parte do Brasil. Por mais de 100 anos, a economia do Acre foi pautada na seringueira. Depois inicia o processo de exploração da castanheira. E aí começa um processo de diversificação do uso. Há 30 anos atrás, morreu o líder seringueiro Chico Mendes, fruto de um processo de resistência à frente de desmatamento. Com isso, nascia ali uma que a gente chama de uma luta socioambiental. Do ponto de vista de recursos naturais, a preservação da floresta garantiria a manutenção do seringueiro. A partir dessa visão extrativista de seringueiros, de indígenas, viram, olha, para nós vivermos bem na floresta, precisamos manter bem os recursos, porque é dali que nós extraímos a nossa subsistência. Para isso, nós precisamos conhecer bem os recursos naturais. Não só a seringueira, mas como se comporta a floresta, como está a distribuição dos seus solos, como está a distribuição das águas, para usar de forma eficiente. E como é que, no caso da atividade agropecuária, como é que se deu essa expansão? Muito bem. A partir da década de 70, iniciam grandes projetos agropecuários. Na Amazônia toda, no Acre não foi diferente. Incentivos fiscais para abertura de grandes fazendas. Desmatamento, a partir da situação que precisava avançar o desmatamento para ocupar a Amazônia. Então, houveram grandes desmatamentos nessa região. E no Acre, esse desmatamento, de certa forma, ele foi freado a partir da resistência de seringueiros e indígenas. Mas, ainda hoje, o maior uso da terra é a pecuária. Da área desmatada no Estado, 82% é pastagem. Porque, hoje, a pastagem vem ocupando lugar de destaque em termos de melhoria de uso. E essa ocupação fez com que, hoje, nós tivéssemos um uso diversificado. Mas, a partir da situação do extrativista e com a pecuária que, hoje, é o que nós chamamos de uma pecuária melhorada, que tem melhores condições de suporte, tem um manejo adequado. E isso permitiu, só foi possível graças ao conhecimento do território. Você disse, a ocorrência desses desmatamentos, o desenvolvimento a qualquer custo, pode trazer graves consequências. Que tipo de consequência? Com certeza. A Amazônia é um grande bioma que tem uma diversidade muito grande. O que se faz em determinada região, não é possível repetir na mesma região. Tem condições sociais, ambientais, culturais, climáticas diferenciadas. O desmatamento, a qualquer custo, pode causar degradação de solos, pode causar perda de recursos hídricos, pode causar alteração climática, como nós já estamos vivendo. Esse ano é um exemplo. Nunca nós tivemos, não é que o número de queimadas aumentou, mas a gente tinha uma temperatura muito mais alta, tinha uma queimada que se transformava em outra queimada e virava uma queimada sem controle. Com isso nós tivemos o impacto que nós tivemos. Temos perda de biodiversidade, temos dificuldade de locomoção. Nessa região ainda se usa muito o transporte via barcos, então você tem secas mais severas. Em contrapartida, a gente começa a ter também eventos extremos. A gente começa a ter, por exemplo, temporais na Amazônia, cada vez a gente vai ter mais enchentes. Então, o desmatamento, ele causa uma série de ações que muitas vezes, a gente num primeiro momento não percebe até onde pode chegar. Pode chegar num ponto que nós tenhamos um processo na Amazônia de savanização, quer dizer, um processo em que o desmatamento pode avançar tanto que o bioma em si fica descaracterizado. Agora, uma forma, meu Fran, de evitar isso e garantir o desenvolvimento sustentável de uma região, especificamente do Acre, seria a gestão territorial. O que é a gestão territorial, então? A gestão territorial, basicamente, é cada lugar, que seja uma comunidade, que seja um município, que seja um estado ou que seja uma bacia hidrográfica, conhecer os seus recursos. Conhecer quais são os tipos e onde que está distribuído os solos. Conhecer como é que está distribuído as bacias hidrográficas. Conhecer como é que é o relevo daquela área e onde que está a distribuição desse relevo. Conhecer qual é a sua riqueza em termos de fauna, qual é a sua riqueza em termos de flora. Como é a variação climática nesse espaço geográfico. A partir daí, a gente traça estratégias de gestão. Ou seja, como é que nós vamos trabalhar, nós, eu digo, os gestores, técnicos, sociedade, como é que nós vamos fazer gestão, vamos pensar esse ambiente de forma integrada. Como é que nós vamos fazer política pública? Mas a pergunta mais importante que a gente responde com gestão territorial é onde. Então, nós vamos trabalhar com a cultura do café, por exemplo, nas áreas tais, tais e tais, porque suportam uma mecanização mais intensiva, tem solos mais férteis, eu posso fazer um uso mais adequado. Aquela área que é mais vulnerável, por exemplo, a gente não vai priorizar uma conversão ou intensificação de uso. Aquela área deveria se tornar corredor ecológico, ou unidade de conservação, ou uma área de proteção integral. E por meio de quais instrumentos que isso é possível? O principal instrumento que nós utilizamos nesse processo de gestão é o zoneamento. O zoneamento é uma ferramenta que integra tudo isso, porque mais importante do que a visão de determinada variável é a visão integrada dessas variáveis. Ao eu ter essa visão integrada, a minha capacidade de tomada de decisão é ampliada. Então, o zoneamento, ele permite isso. Ele permite com que a gente tenha uma visão integrada daquele espaço. A partir dessa visão integrada, nós temos uma ferramenta para a tomada de decisão, onde todos os atores que atuam naquela região podem contribuir para o melhor uso daquele ambiente. Para a Amazônia, isso é extremamente importante. E existem vários tipos de zoneamento, é isso? Sim, dependendo do objetivo do zoneamento. Por exemplo, a gente tem um zoneamento ecológico e econômico, que é o que nós fizemos lá no Acre, e permite com que gestores tenham uma visão, não só ambiental, mas uma visão econômica do território. Tem, por exemplo, o zoneamento que a Embrapa também faz, a Embrapa Instrumentação Agropecuária, que coordena, o zoneamento de risco climático, que avalia qual é o risco, qual é a melhor época de plantio daquela determinada cultura naquele município, para evitar com que o produtor tenha perdas nas suas culturas. Tem, por exemplo, zoneamentos de aptidão agrícola, que visam, por exemplo, o zoneamento de aptidão agrícola do café. Então, indica quais seriam as melhores áreas do plantio da café e aquelas áreas que têm menor potencial, o que deveria ser feito para melhorar esse. Então, esses são alguns exemplos de tipo de zoneamento que existem. Agora, no Acre, né? Quando é que teve início o zoneamento lá no estado? O zoneamento do Acre, ele começa em 1999. Então, é uma experiência de longa duração. Nós estamos na terceira fase do zoneamento e, na sua primeira fase, basicamente, o que se fez foi fazer uma junção de mais de 20 anos de dados que estavam dispersos. Ao unir esses dados, então, se tem uma ferramenta poderosa de síntese, de síntese das informações ambientais, econômicas, culturais, e, com isso, o Estado estabelece uma série de políticas e programas em prol do desenvolvimento sustentável. Em 2001, nós já começamos a segunda fase. Por que a segunda fase? Aí, numa escala mais detalhada. A primeira fase foi numa escala que nós chamamos de 1 para 1 milhão, que dá uma visão geral do Estado. Na segunda fase, tem uma escala de 1 para 250 mil, que a gente tem uma visão agora num nível já mais detalhado, vendo, por exemplo, distribuição de aptidão dentro de município. E, a partir daí, se tem uma lei. Quer dizer, o zoneamento se desdobra numa lei que, agora, essa lei estabelece quais são as diretrizes, quais são os caminhos, qual é o Acre do futuro que se queria naquela época. Então, esse é o atual estágio do zoneamento no Acre. No atual estágio, a gente está na terceira fase. Essa terceira fase visa, então, rever o zoneamento. O Acre, hoje, vive um novo momento político, há uma nova gestão. Por exemplo, o zoneamento, agora, está servindo de base para indicar onde que se deve intensificar as áreas de produção, já a partir dessa nova gestão. E aí, o que se fez? Se atualizou as informações, detalhou informações, teve informações complementares, que na segunda fase não existia. Por exemplo, nós não discutimos, na segunda fase, questões de mudança climática, que hoje estão aí. Nós não discutimos questões de incentivo a serviços ambientais. que nós inserimos nessa terceira fase. E agora, está finalizando essa terceira fase, para que esse governo tome as decisões de quais são os caminhos que vai trilhar para o desenvolvimento do Estado, desenvolvimento territorial do Estado. É algo complexo, eu, Fran, de se fazer, né? Envolve várias instituições? Como é que é isso? Sim. O zoneamento é um processo de longo prazo, que envolve uma equipe multidisciplinar, né? Por exemplo, o zoneamento na segunda fase, foram mais de 300 técnicos que trabalharam. Nós estamos falando de um processo que demorou sete anos. Então, mas tem uma coisa interessante do zoneamento, que ele é dinâmico, né? Então, ele permite, ao longo do seu tempo, incorporar informação, incorporar equipe, e também ele serve como um processo de formação de pessoas. Durante o zoneamento, há um processo de formação, tanto de estudantes que participam, como de técnicos que podem trabalhar processo de pós-graduação durante a construção do zoneamento, como a própria equipe de gestão que está envolvida. Então, o zoneamento, por si só, também, é um processo de formação de pessoas. Tá certo, eu, Fran. Então, daqui a pouco, nós continuamos a nossa conversa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje, eu converso com o pesquisador da Embrapa, o Fran Ferreira do Amaral, sobre gestão territorial para o desenvolvimento da Amazônia. Eu, Fran, então, o que diferencia o zoneamento que foi realizado no Acre com os demais zoneamentos feitos no país? O zoneamento do Acre, ele tem uma diferença que foi fundamental. Geralmente, a gente faz zoneamento considerando dois eixos. Um eixo de recursos naturais, que a gente avalia solo, relevo, o material de origem, clima, biodiversidade e um eixo de socioeconomia, que a gente analisa infraestrutura, dados de saúde, educação. No Acre, a gente inseria um terceiro eixo, que é o eixo cultural político. E esse eixo cultural político, basicamente, ele traz para o zoneamento a visão de quem vive no Estado. A visão do índio, do seringueiro, do pecuarista, de forma que todos sentavam numa mesa e definiam os rumos de desenvolvimento do Estado. Então, esse é o diferencial e trouxe para o zoneamento algo que era subjetivo e tornou objetivo. Quer dizer, o pensamento, o sonho de um seringueiro, de um índio, de um ribeirinho, teve o mesmo peso na característica dos recursos naturais. Com isso, em 2007, o Estado transforma o zoneamento em lei e esse zoneamento é recomendado como referencial metodológica para os outros estados da Amazônia. Então, foi um zoneamento participativo. Totalmente participativo. Essa é a grande diferença do Estado do Acre. É uma visão de baixo para cima. Ou seja, o zoneamento nasce de uma construção coletiva. Por isso que ele não teve pressa de terminar. Foi um processo que começa lá em 99 e ele encerra em 2007, nessa segunda fase. Então, nós estamos falando de um processo longo de trabalho. Quais áreas foram definidas dentro do zoneamento do Acre? Basicamente, a gente tem quatro zonas. Tem uma zona das cidades, uma zona urbana, embora nessa escala a gente não consiga descer em detalhes na cidade, mas tem uma zona que delimita as 22 áreas urbanas do Estado do Acre. Então, essa é a zona 4. Tem uma zona 3, que são áreas que são prioritárias para o ordenamento territorial, que não se tinha conhecimento fundiário. Essa área ocupa mais ou menos 25% do Estado. Tem uma área de proteção e conservação, que é a zona 2 do Estado. Aqui inclui terra indígena, unidade de conservação, de proteção integral e de uso sustentável, os projetos assentamentos diferenciados. E, por fim, a zona 1, que é a zona de produção sustentável. Aqui inclui toda a área desmatada, fora dessas unidades de conservação, e os assentamentos tradicionais. Com isso, com essas quatro zonas, se estabelece, então, quais são as diretrizes para avançar com o uso eficiente da terra no Estado. No caso, Fran, você disse que o zoneamento é algo amplo, né? Mas, para fazer tudo isso que você comentou com a gente, existem ferramentas, né? Um exemplo seria as geotecnologias, é isso? Exatamente. E o que são as geotecnologias? As geotecnologias são ferramentas que nos ajudam a trabalhar essa massa de dados. Desde o processo de coleta, por exemplo, usando o GPS, que é o sistema de posicionamento global, que você pega pontos e georreferencia no globo, né? Por exemplo, uso de drones, né? Para captação de imagens, para modelagem de terreno, uso de imagens de satélite, né? Uso de programas para processar esse dado, uso de computadores, né? Então, é um conjunto de ferramentas. Mas, a mais importante, num processo de geotecnologia, é quem está por trás disso. É o cérebro humano, né? Quer dizer, a pessoa que está trabalhando. Porque, a partir da pessoa, quer seja o técnico, o pesquisador, né? O comunitário que está trabalhando com os dados, tem a capacidade de trabalhar esse processo de integração, né? Então, durante o processo de zoneamento, a geotecnologia nos ajudaram a fazer síntese, a fazer análise complexa, de forma mais rápida, mas também a formar pessoas, né? Então, eu digo sempre que no Acre, as geotecnologias nos ajudaram a formar mais pessoas, a conhecer, a ter um olhar diferenciado para os recursos naturais, para a paisagem, para os ambientes, de forma a pensar um uso mais eficiente desse território. Você disse que é algo que envolve várias especialidades. Que tipo de áreas que são envolvidas nesse trabalho? Olha, a gente tem, por exemplo, no eixo recursos naturais, a gente vai ter, teve envolvidos engenheiros florestais, biólogos, engenheiros agrônomos, né? Pessoas com especialidade de clima, né? Na área social, economistas, sociólogos, né? Na área cultural, antropólogos, né? Então, o zoneamento é uma ferramenta que é construída a várias mãos. Só que, além dos especialistas, no Acre foi extremamente importante a participação da sociedade, que permitiu trazer um componente que hoje a gente tem ressaltado a importância, que é um componente que torna o zoneamento vivo. Não foi um zoneamento construído numa prateleira, somente por especialistas, mas um zoneamento que incorporou o conhecimento coletivo da sociedade sobre o seu desejo, o seu sonho de ver o estado do Acre avançando com relação à sua gestão territorial. E além das geotecnologias, que outras ferramentas são necessárias para fazer uma gestão territorial? É extremamente importante ter, a gente tem, a geotecnologia só é possível ser construída a partir de conhecimento de campo. Então, a gente tem muita informação de campo, né? Dados, séries históricas de informações que precisam ser construídas de forma consistente, né? Informações de distribuição de pessoas no território, informações de logística, né? Então, tudo isso a gente consegue, só consegue ter a geotecnologia a nosso favor se a gente tem informação consistente e em escala adequada. Porque muitas vezes tem uma informação, mas é uma informação míope, né? É uma informação que vê o território muito longe. E a gente precisa ter informação adequada para aquela escala que a gente está trabalhando. Agora, o que seria o etno-zoneamento? Isso foi uma coisa muito interessante. A gente começou a construir também isso no Acre, que é o zoneamento de terras indígenas. Mas qual a diferença aqui? Que o especialista, o técnico é o índio. Ele trabalha o zoneamento do seu território, porque ele, mais que ninguém, conhece o seu território. Ele caça, ele pesca, ele trabalha os seus roçados anuais, né? Então, através dele, o que a gente faz, o que a gente chama de rodas de conversa, e o pesquisador, o técnico, é apenas o articulador, o facilitador da tomada de decisão. E os indígenas fazem geoprocessamento utilizando papel. Então, com mapas em papel, a gente trabalha e eles definem quais seriam as suas zonas prioritárias para caça, onde tem maior quantidade de peixe, onde que tem as suas medicinas da floresta, onde que são as melhores terras para fazer os seus roçados, onde que ele pode coletar na floresta, por exemplo, açaí, bacaba, que são espécies da floresta que eles usam para tomar vinho, que é uma bebida para fortalecer. Então, o étnico do zoneamento, ele tem, primeiramente, a primeira linha, o primeiro eixo que é mais importante no étnico do zoneamento, é o eixo cultural, porque envolve o conhecimento do indígena. O segundo eixo de recursos naturais é a sua visão integrada daquele ambiente e o eixo social é essa distribuição das aldeias dentro do território. E o étnico do zoneamento faz essa síntese. E existe já um documento pronto para o Acre? Sim, no Acre são 35 terras indígenas e hoje nós já temos 28 dessas terras indígenas com seus étnico do zoneamento. E esses étnico do zoneamento servem para as negociações dos indígenas com as instituições estaduais, federais e municipais, sobre o que pode ser feito dentro da terra indígena. Ou seja, é exatamente o papel de um zoneamento. Ele estabelece as regras de como usar e como usar de forma sábia a sua terra. Isso é pioneiro? Já foi feito em outro lugar, no caso da Amazônia? A gente tem algumas experiências, mas a diferencial do Acre é que ele transformou isso em política pública. Então, o governo do Acre transforma o zoneamento em política pública. A gente tem algumas experiências em outros estados, mas nesses estados não se teve uma efetiva política pública de longo prazo. E no estado do Acre se tem. Esse é o grande diferencial. E esse zoneamento está sendo utilizado como modelo também em outros lugares, inclusive em outros países? A gente tem, por exemplo, eu estava agora, há duas semanas atrás, fui convidado para fazer uma discussão no município do Peru. E justamente lá eles falavam do processo de zoneamento do Acre, que é um departamento, um estado vizinho, e falava sobre esse zoneamento e queria conhecer para fazer lá. Tem outros estados que se referenciam ao estado do Acre, que estão avançando nos seus zoneamentos. Hoje a gente tem o estado de Rondônia, que começou a fazer o processo de zoneamento. O estado do Amazonas, Pará, estão avançando por suas dimensões serem continentais, trabalham por bacias. E o estado do Acre, com essa estratégia de zoneamento integrada, em várias escalas, que a gente chama de zoneamento multiscalar. Quando a gente faz zoneamento ecológico e econômico, a gente vê o estado como um todo. Quando a gente trabalha, por exemplo, o zoneamento pedoclimático, a gente indica o uso em função do clima. O zoneamento de risco climático, dizendo onde, quando o produtor pode fazer. O étimo zoneamento, o indígena vem do seu território. O diferencial do Acre é esse, que ele integra todos esses zoneamentos e permite dar condições para o gestor tomar a melhor decisão com relação ao uso do território. Agora, dentro do zoneamento e da gestão territorial que foi realizado no estado, como é que é feita a gestão dos recursos hídricos? A gente, a partir do zoneamento, o estado do Acre constrói o seu plano estadual de recursos hídricos. O estado do Acre é interessante porque, a partir do zoneamento, derivam várias ferramentas de gestão territorial. O plano estadual de recursos hídricos, ele estabelece o zoneamento das bacias. A partir desse zoneamento das bacias, se conheceu qual era o nível de uso nas bacias. Então, por exemplo, a bacia do Rio Acre, onde fica a capital Rio Branco, é uma bacia que tem um nível de desmatamento elevado. Então, ele tem um processo, necessita ter um processo de recuperação dessa bacia para evitar assoreamento. Precisa ter uma ação integrada com relação ao uso, por quê? É dessa água do Rio Acre que abastece a capital Rio Branco. A partir dessa visão de bacias, se estabelece os comitês de bacias, formado por vários representantes, desde gestores públicos, sociedade, para tomar a decisão qual é o melhor uso. Então, o plano estadual de recursos hídricos, ele é derivado do zoneamento ecológico e econômico. E que outras, que políticas públicas que estão sendo aplicadas no estado com base também no zoneamento? A gente tem vários exemplos, mas um dos principais e que muito me encanta e que liga de uma ponta a outra, como a gente começou a nossa conversa aqui, hoje o Acre tem um sistema estadual de incentivo aos serviços ambientais, que é referência mundial. É o primeiro estado subnacional que tem referência e é citado em vários lugares no mundo. E esse sistema estadual de incentivo aos serviços ambientais, ele liga desde o seringueiro até o pecuarista. E ele, basicamente, o que é que ele trabalha? É dar condições para produzir bem, quem já produz bem, valorizar quem já produz bem e melhorar as condições de conservação de quem está conservando. O sistema estadual de incentivo aos serviços ambientais, ele foi criado e desenvolvido a partir do conhecimento da base do zoneamento e permite hoje com que o estado já tenha recursos oriundos de pagamento por serviço ambiental, a partir do conhecimento do território. Esse é um exemplo que eu acho importantíssimo para o estado do Acre. Mas tem outros derivados, a política de combate ao desmatamento. O plano estadual de combate e prevenção ao desmatamento foi feito a partir dos conhecimentos do território. E a partir de hoje se estabelece quais seriam as linhas prioritárias, desde inserir práticas mais sustentáveis, valorizar a floresta, trabalhar a regulação fundiária. Tá certo. Eu, Fran, então eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa e parabéns pelo trabalho. Eu é que agradeço a oportunidade. Ok. E o Conexão Ciência termina aqui. Você pode conferir esta e outras entrevistas no canal da TV Brasil e da Embrapa no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto